Os últimos momentos do regime do ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. Líderes tribais de Sirte, a cidade natal de Gaddafi, estão negociando a rendição com os rebeldes. Na capital Trípoli, os rebeldes conseguiram invadir o quartel-general do ditador. Desde cedo, os combates se concentravam no complexo, chamado de Bab-al-Zizia. Nenhum integrante do governo foi encontrado no local e ninguém sabe onde estaria Gaddafi. Segundo os rebeldes, a resistência das forças leais ao regime não deve durar mais do que 72 horas. O cerco complexo de Bab-al-Zizia começou no domingo passado, quando os rebeldes entraram em Trípoli. Desde então, os dois lados travaram uma longa e violenta batalha. Os aviões da OTAN também participaram dos ataques. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, o complexo de Muammar Gaddafi foi cercado. A resistência das forças de Gaddafi foi diminuindo aos poucos, até que os últimos atiradores de elite se entregassem. Os rebeldes que entraram no complexo saquearam os depósitos de armas do regime. Uma estátua de Gaddafi foi totalmente destruída e a cabeça serviu como troféu para os insurgentes. Outro símbolo do regime de Gaddafi, a escultura da mão esmagando um jato americano, também foi alvo dos rebeldes. Assim como fotos do ditador. Uma repórter da rede de TV CNN acompanhou a invasão do complexo. Sarah Sidner é a única jornalista estrangeira ao lado dos rebeldes. Os outros, cerca de 40 repórteres, estão isolados no hotel da capital. Ainda há combates em vários pontos da capital. Os avanços desta terça-feira dão mais credibilidade aos rebeldes, que ontem anunciaram a prisão do filho favorito de Gaddafi, Saif al-Islam. À noite, ele apareceu livre, cercado de partidários, e colocou em dúvida as informações sobre as vitórias da oposição.